O que é assim? O que é assim? Ó a droga Toda vez que começa a filmar, o satanás tem que a morte, né? Porque parece que é uma coisa Salve amantes da natureza Vídeo de hoje 5 motivos para você morar na roça Você morar no interior, galera Você morar numa chácara Mas antes do vídeo, não se esqueça Se inscreve no canal, deixa o seu like Compartilha com seus amigos Mais do que nunca nós precisamos de vocês, galera Temos uma proposta aí de morar no interior, na roça Tomar conta de uma chácara Não tá nada certo Mas nós precisamos que vocês Deixem seu like, compartilhem Para que dê tudo certo, beleza? Agora vamos pro vídeo O primeiro motivo Pra você morar no interior Você morar numa chácara, numa floresta Num campo de selvagem Vai pro seu gosto É o ar puro, galera O ar puro Nós quando nós vamos pras matas Que nós vamos pra floresta Nós sentimos a diferença na hora Você tá aqui na cidade Sua respiração é meio ardida Lá o ar é mais leve pra respirar Porque tem mais oxigênio Então você faz menos esforço E você morando na mata Você vai ter menos esforço pra respirar Vai forçar menos pulmão O coração vai precisar Bombear menos sangue Porque vai ter mais oxigênio Então tudo vai ficar melhor Você vai ter menos risco De ter pressão alta Você vai ter menos risco De ter problemas cardíacos E tudo mais Então um dos principais motivos De você morar na roça Ou no interior Ou na mata Ou na chácara Ou na natureza É o ar puro O segundo motivo, galera O segundo motivo É comidas É você comer bem, galera Você comer bem É um dos melhores motivos também Pra você viver na roça Você vai no mercado Você tem tudo no mercado Você chega no mercado Você encontra de tudo Verduras e frutas Carne e tudo mais Você não sabe como foi com cuidado Como é que foi tratado Às vezes tem um produtor lá Que não respeita as normas Joga lá duas, três vezes a mais Agrotóxico do que permitido Você não vai ter como saber Você vai comer E vai estar prejudicando a sua saúde No interior você vai plantar E vai... Se você jogar algum agrotóxico Você vai saber o tanto que você jogou Vai fazer a quantidade certa Porque você não vai se prejudicar E se você plantar organicamente É melhor ainda pra sua saúde Então, quer dizer No interior você vai comer Comidas mais saudáveis Sem agrotóxicos Sem conservantes Porque não precisa passar Por nenhum processo Até ser levado ao mercado Então, comer bem É um dos... É o segundo motivo Pra você morar numa chácara Uma roça E viver, ó Excelente E o terceiro, galera O terceiro Aqui na cidade Isso afeta bastante a gente É o estresse, galera O estresse é... O estresse é... É uma das coisas que mais atacam Quem mora na cidade Porque a correria do dia a dia Deixa a gente estressado Às vezes nós... Às vezes nós queremos relaxar Mas mesmo na hora de relaxar Nós não conseguimos relaxar Porque sempre tem uma coisa ali Uma coisa lá Tem uma conta ali Tem um negócio lá O patrão falou aquilo A patroa falou aquilo E assim vai, assim vai Você fica estressado Você fica totalmente estressado No interior Quando você mora no interior E a sua vida desacelera Então você faz as coisas no seu ritmo E no ritmo da natureza Então se você... Você dorme mais cedo Você acorda mais cedo O seu ritmo começa a ficar mais lento Nós já tivemos a prova disso Uma vez nós passamos 15 dias no interior E... Nosso ritmo desacelerou de uma forma tal Que quando nós voltamos pra casa Foi difícil voltar de novo A rotina da correria, viu? Mas... Esse é o terceiro motivo É... Menos estresse Mais... Mais relax Você vai ficar mais... Relaxado O quarto motivo, galera Tá na nossa torneira Tá na nossa torneira Isso daí eu faço... Eu faço o teste Toda vez que eu tô indo filmar Nesses vídeos que vocês tem No canal aí Nós na chacra lá Mostrando lá Lá você toma água de mina Água muito gostosa Uma água leve Você toma ela Uma delícia Quando eu venho pra casa Começo a tomar essa água Com cloro Com flúor Não é legal, galera Não é legal É... Por mais que eles tratem Pra não ter bactérias Pra nós tomar Isso daí não faz muito bem Pra nossa saúde O cloro com certeza faz mal Pra gente É... As pessoas não sabem A primeira arma química Que foi usada Numa guerra Foi o nitrato de cloro Se eu não me engano É nitrato de cloro Bom... Se não for vai tá escrito aqui Embaixo o nome Mas acho que é isso daí Que foi usado gás É um gás de... A base de cloro Que sai do cloro Foi um dos primeiros gás usados Numa guerra Então quer dizer O cloro não faz muito bem Pra nós Então... É... Pode ajudar uma coisa Matando uma bactéria ali Uma coisa lá Tal... Pode... Mas também pode fazer mal Se nós consumir regularmente Então... Quarto motivo é... Água pura Água boa Límpua Mineral Você toma sem... Sem nenhuma adição de nada E é uma delícia E ela vem mineralizada né Com minérios que... Não encontramos na água de torneira Beleza? O... Quinto O quinto é... Excelente Você vai querer... A partir de hoje Começar a vender sua casa E... Se mudar Ó... Vou fazer aqui uma... Uma avaliação pra você entender Quem mora na cidade que gasta 2 mil reais por mês Se ele for morar no interior Ele vai gastar na média De seus 800 reais Quem gasta mil na cidade No interior vai gastar na média Seus 500 Então... É... Praticamente a metade galera Então você vive... O quinto é... É... Menos gasto galera Você tem menos gasto pra viver no interior O custo de vida É mais baixo lá Do que na cidade Que é mais alto Beleza? Então esse daí ó... Se você... Ah... Eu vou morar pra cidade Mas eu só ganho só 2 mil reais Eu vou morar no interior Só que em 2000 não vai dar pra viver Vai dar pra viver bem Você vai viver melhor que na cidade Com uma qualidade de vida bem melhor E até comendo bem melhor E tendo mais condições Beleza? Então é isso aí galera Se você gostou do nosso vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu like Compartilha com seus amigos Nas redes sociais Vai dar aquela força pra nós Nós estamos precisando de inscritos galera De muito inscritos mesmo Beleza? Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau